Lúcia trabalha no Hospital de Base de Brasília e vai se formar em enfermagem. Cada vez mais interessada pelas atividades na área da saúde, recentemente concluiu um curso na Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Primeiro que eu fiz, eu falei, não, vou fazer do Zika vírus, na atualidade, eu preciso adquirir conhecimento, que eu atuando na assistência básica, provavelmente, né, teria uma necessidade maior para eu obter esse conhecimento. A rede da Universidade Aberta do SUS é formada por instituições públicas de educação superior, conveniadas ao Ministério da Saúde e credenciadas pelo Ministério da Educação para oferecer ensino à distância. A UNASUS já beneficiou mais de 530 mil profissionais de saúde, estudantes e gestores públicos em todo o país. Esse é o nosso principal objetivo, é ter um espaço, uma ferramenta, um desenho institucional que permita a todos os profissionais de saúde que trabalham no Brasil, sobretudo os do SUS, mas não é limitado a eles, acesso ao melhor conteúdo disponível no Brasil e no mundo para diferentes temas e assuntos que são abordados nos nossos cursos. Os cursos possuem enfoque prático, baseados no dia a dia de trabalho dos profissionais do SUS e em suas reais necessidades. Lúcia aprovou. Valeu a pena e falei para muitos colegas de trabalho, falei, olha gente, tem o UNASUS, acessem. Eu falei, gente, é de graça, tem certeza? Porque eu paguei um curso aí fora, foi tanto, né? E foi com tantas horas. Eu falei, ó, lá tem diversas horas e tudo gratuito, porque é uma oferta que o SUS está dando para esses profissionais para cada vez estar se capacitando.